No dia 2 de agosto de 1914, a Alemanha invadiu a Bélgica. Depois de apenas alguns dias, o exército alemão avançava pela França. No fim de agosto, quando parecia que a queda de Paris era inevitável, tropas alemãs importantíssimas foram retiradas da França para defender a Alemanha de uma invasão russa a leste, e Paris não caiu. Fala pessoal, eu sou o Frenzy Marques Oliveira e você está no meu canal o universo particular. Hoje eu vim trazer as primeiras impressões de leitura do projeto Lendo o Ken Follett. Eu já havia anunciado desde o ano passado que eu tinha intenções de fazer uma maratona de leitura do Ken Follett. Convidei alguns colegas meus, booktubers, pessoas queridíssimas, pessoas que acompanham e têm a alegria de fazer parte, de ter uma amizade literária com essas pessoas. E elas muito prontamente acolheram o meu convite e disseram que iam participar. Algumas dessas pessoas já conhecem a escrita do Ken Follett, leram quando eram mais jovens, outros ainda não conhecem, então é muito legal ter esse mix de visões sobre o autor Ken Follett. Hoje, no meu primeiro vídeo, eu vou falar sobre esse livro aqui, O Homem de São Petersburgo, que foi lançado originalmente em 1980, na década de 80. Essa minha edição aqui, acredito que é de 2016. Quem publica os livros do Ken Follett é a editora Arqueira aqui no Brasil e ela vem relançando alguns livros e trazendo mais títulos do autor. Antes de falar sobre esse livro, eu gostaria de agradecer aqui aos canais que vão participar do projeto. Então vamos ter a Leila Cardoso, que gosta muito de literatura de guerra, e ela prontamente aceitou participar do projeto. Então a Leila Cardoso. Vamos ter também a Cristina, do Relivando, que ela mora lá nos Estados Unidos e também gosta do Ken Follett e disse que faz muito tempo que leu as obras do Ken Follett e decidiu retomar as leituras dele. Eu fiquei muito feliz. Vamos ter também a Lê Docena, do Portão Literário, que a gente está com muitos projetos juntos. Se eu ia ler, a gente está combinando várias coisas durante o ano e ela aproveitou o ensejo e entrou também no projeto do Follett 2019. E meu amigo Maílson Coelho, gente, lá do canal Grudado nos Livros, também vai participar, ele confirmou comigo. E todos os meses ele vai adquirir um livro do Ken Follett para participar do projeto. Então estou muito feliz, muito contente. Infelizmente, alguns colegas não vão poder participar porque não é muito o gênero deles, né? Esse gênero de romance histórico. Mas tudo bem. Então vamos falar do Homem de São Petersburgo. Esse livro vai contar a história do Félix, que é um anarquista russo e tem uma missão na vida, que é evitar uma guerra, né? Ele é um anti-herói que é um herói. O contexto histórico aqui é de Primeira Guerra Mundial. Estamos falando do ano de 1914. O livro, ele começa já no presente e ele vai nos mostrando, assim, as digressões, o passado das personagens. O Félix, ele se envolve com uma moça rica chamada Lídia. A Lídia, muito à frente do seu tempo, a Lídia, muito saídinha, conhece o Félix e tem um caso com ele. O pai dela descobre esse caso com o Félix, que é pobre, que não é ninguém, e já tem, assim, uma ideologia política controvérsia que vai de encontro, né? A elite conservadora ali da Rússia. E o pai da Lídia manda prender o Félix. Ele vai pra Sibéria, ele fica preso, ele é torturado. E muitos anos depois, a Lídia já está casada com um duque, um conde, na Inglaterra. E a filha dela, Charlotte, está fazendo 18 anos, ali ela vai debutar e tem que comparecer diante do rei na Inglaterra. Aquela formalidade toda. O Ken Follett, ele é muito bom em mostrar esse comportamento da elite inglesa. A questão de comida, a questão de vestimenta, a questão de etiqueta, né? Isso é bem peculiar das obras do Ken Follett. Ele sempre trabalha muito classes altas, pessoas ricas, em detrimento de classes mais pobres, né? Isso é uma coisa que eu percebo em todos os livros que eu já li do Ken Follett, essa luta de classe. Isso é uma coisa que me agrada muito. E aí a Charlotte, ela começa a descobrir o mundo. Ela é uma moça muito ingênua. Ela é uma moça que não sabe praticamente nada da vida real. Então tem cenas que ela está tentando descobrir por onde os bebês nascem. Elas não sabem como é que o bebê é colocado dentro da barriga. E ela vai descobrindo as coisas aos poucos. Quando o Félix vem para a Inglaterra para tentar matar o príncipe Orlov, que ele está negociando com a Inglaterra em nome do governo russo, uma forma de fazer uma aliança. Rússia e Inglaterra contra a Alemanha. Só que para isso, a Rússia quer algumas concessões comerciais. Então o Félix, ele se oferece para vir para a Inglaterra para fazer esse atentado contra o príncipe para que o Kizá da Rússia, ele evite qualquer aliança com a Inglaterra. Então dessa maneira, o anarquista Félix, ele vai conseguir evitar essa primeira guerra. Pelo menos a participação da Rússia nessa guerra. Então, o que o Ken Follett fez, gente? Ele entrelaçou todos os núcleos. Todos os personagens estão envolvidos de alguma maneira. Então o passado e o presente se encontram aqui. Alguns acontecimentos vão sendo nos apresentados em cadeias. Então, por exemplo, o pai da Charlotte, ele começa a desconfiar do que está acontecendo ali na casa dele, da Lídia, da própria filha. Ele é um homem muito educado, muito culto. E ele foi convidado pelo Churchill. É o segundo livro que eu leio do Ken Follett que essa pessoa real aparece, que é o Churchill. E ele vai ali na casa do conde, chamá-lo para fazer as negociações. Já que o primo da esposa dele está vindo para a Inglaterra. Então nada melhor do que o conde, o Olden, para fazer as negociações. Então, como eu disse, todos os núcleos estão entrelaçados. A única coisa que me incomodou mais nesse livro foi a personagem Lídia. Essa mulher não me convenceu muito, a mãe da Charlotte. Eu achei, assim, meio que ela deu ao livro um ar de novelão mexicano, sabe? Então isso foi o que me incomodou um pouco. Mas a leitura dessa obra é muito fluida. Eu não posso contar muito, gente, senão eu acabo dando spoiler. Está aqui na ponta da minha língua que eu ia contar toda a história. Porque o livro é muito coeso, é objetivo. Há velocidade na escrita do Ken Follett. Como eu já falei, de todos os livros dele, esse aqui eu dei nota 3. Acho que foi a menor avaliação minha do Ken Follett. Foi esse livro. Mas não porque não seja bom. Simplesmente por causa dessa personagem Lídia, que não me agradou tanto. Assim, depois de muitos anos, 19 anos depois que ela reencontra o Félix, e ela se vê se derretendo por ele, sabe? Novamente morrendo de paixões pelo primeiro namorado dela. Não sei. Depois de constituir família, viver uma vida tão confortável, o marido dela é tão bom, que ela ficasse em dúvida quem que ela ama, se o marido legítimo ou o namoradinho da adolescência. Então, isso me incomodou. De resto, gostei muito da Charlotte, como ela vai sendo desenvolvida pelo Ken Follett. Ela é uma moça ingênua, uma pessoa que não sabe nada. Então, ela vai se tornando uma mulher forte, uma mulher com ideais. Ela vai se tornando uma feminista. Mais uma vez, o Ken Follett vai abordar essa questão do sufragio feminino. Então, a Charlotte tem uma cena em que ela está lá participando de uma marcha pelo direito das mulheres de votar, e ela é agredida por um policial. O Félix vem salvar ela, e ela vai descobrindo quem é esse personagem que sabe tantas coisas sobre a política, sobre a vida, e é contra a injustiça. Então, eu gosto muito da forma com que o Ken Follett vai desenvolvendo a Charlotte. Então, de todos os personagens, quem eu mais gostei realmente foi a Charlotte e o anarquista, o Félix. Mesmo ele sendo, vamos dizer assim, o vilão da história, os ideais dele são ideais de revolução. Ele é um revolucionário. Ele está lutando por uma causa, a causa das pessoas pobres da Rússia, os camponeses, as pessoas que não têm ninguém por elas. Mesmo você vendo que ele tem intenções de matar alguém, que ele quer fazer o mal a alguém, de certa forma, o Ken Follett nos convence de que é por uma boa causa. Então, no final das contas, você fica torcendo pelo Félix. Você fica torcendo por ele. E outra coisa que eu gosto muito no Ken Follett é a maneira como ele denuncia a hipocrisia, sabe, dessas famílias ricas. São sempre pessoas muito mesquinhas. Tem um diálogo aqui que é sensacional, com uma duquesa, com uma condessa, não sei bem, onde ela critica os pobres. Quando os pobres não eram assalariados, ela diz que eles eram mais trabalhadores. Hoje em dia eles estão com muitas frescuras, porque eles estão com muitos direitos. Eu fico, caramba, é exatamente o que a gente escuta nos dias de hoje. Na escravidão não há desemprego. É uma frase desse livro, gente. O Ken Follett tem uma consciência assim de classe. Ele desenvolve isso nos livros dele de maneira muito magistral. E eu acredito que foi isso que me ganhou no Ken Follett. Foi o que me conquistou nele. Foi essa luta de classes que ele desenvolve sempre nos livros dele. Os ricos estão cagando para os pobres. E os pobres precisam dar as mãos. Os pobres precisam se unir para conseguir alguma coisa. Então, a gente vê as mulheres lutando pelos direitos dela nos livros do Ken Follett. A gente vê mineradores, a classe proletária mesmo sofrendo nas mãos dos ricos. Então, por causa disso, eu acho que o Ken Follett é um escritor que vale muito a pena ser lido. Então, está aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha. Se você não foi citado aqui no vídeo dos colaboradores do projeto, caso você queira participar, diga aqui nos comentários e nos próximos vídeos eu vou mencionar todos aqueles que estiveram interessados. Vou criar uma playlist aqui no meu canal Projeto Follett 2019. Essa é a nossa hashtag. Então, você coloca na descrição do vídeo hashtag Follett 2019. Certo? Eu vou criar uma playlist e vou compartilhar todos os vídeos no Facebook, no Instagram. Vamos um ajudar os outros. Tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!